Galera, hoje nós vamos falar de um bicho abissal que ele é assustador, que é o peixe dragão negro. O peixe dragão negro, cujo nome científico é Idiacanthus atlânticos, é uma espécie de peixe estranho que habita as águas temperadas e subtropicais do hemisfério sul, porém ele vive a uma profundidade por volta de 2 mil metros abaixo do mar. Uma coisa interessante é que essa espécie, ela apresenta o dimorfismo sexual, e isso facilita a distinção do macho e da fêmea, porém nos gêneros de peixe dragão negro, as fêmeas apresentam apêndices compridos no seu queixo e dentes finos como presas, que podem chegar a crescer até os 40 centímetros de comprimento. Já os machos, eles não possuem nem dentes, nem os apêndices, e apenas crescem até os 5 centímetros de comprimento. E infelizmente, o peixe dragão macho, também não possui um trato intestinal funcional, ou seja, ele não pode se alimentar, e só vai ficar vivo um tempo suficiente para acasalar, e depois de um tempo ele morre. Porém, os investigadores acreditam que essa diferença se deve como método evolucionário para reduzir a competição por alimento. E claro, como a maioria das espécies abissais, o peixe dragão negro, ele também apresenta a bioluminescência, pois no apêndice, agarrado ao queixo da fêmea, contém na sua ponta um órgão bioluminescente, que atua provavelmente como a isca para atrair as presas. A isca pisca de forma interminente, e fica balançando lentamente, de uma forma que fica chamando a atenção de outros animais abissais.